Música Pesquise Emílio Martins na internet, você vai encontrar uma avalanche de informações, notícias, resenhas, entrevistas, workshops, vídeos e site pessoal. O motivo é um só, a música. No palco ele apresenta o projeto Entre Mundos, uma fusão de ritmos brasileiros com batidas e levadas de outros lugares. Aqui, o cuidado na escolha dos timbres e a liberdade de improvisação convivem em harmonia. Emílio Martins e toda a sua informação musical no Instrumental Sesc Brasil. Música 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 piano Leandro Nery no acordeon e teclado Daniel Grajeve Otávio Gali no contrabalho esses são meus queridos amigos que estão dividindo essa noite maravilhosa aqui piano Leandro Nery Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto